Opa, vamos lá. Seguinte, tô gravando esse vídeo pra fazer um pedido a todos vocês que usam o celular pra fazer vídeos, que façam vídeo com o celular deitado, fotos também, tá? Tô cansado de receber vídeo no WhatsApp, dentre outros, Facebook, blá blá blá, e o celular em pé. Gente, o celular deitado, se eu passar a mão do lado aqui, ó, você está vendo, com o celular em pé, que nem agora, olha a lateral como que fica, certo? Tô cansado já, de verdade. Assim, se quiser continuar gravando o vídeo desse jeito, beleza, mas note pra você ver, todos os vídeos com o celular deitado, ficam beleza, tela cheia, maravilha. Com o celular em pé, fica aquela tremedeira, assim, ó, você nunca consegue ver certinho o que tá acontecendo. Beleza, pessoal? Valeu!